O canal Tiga Tizinho, diretamente aqui do Forrado Guarda, ficando na ficha de freio da minha obra, senhor. Aqui você curte, compartilha, se comenta. Normalmente aqui tá chum, maravilha aqui, ó. Primeira. Deu um alôzinho aí pros meninos de São Paulo, meus companheiros que estão lá trabalhando. Certo. De lembrança aí, que é o Lula do Ferrado do Vento. Beleza. Tamo junto e misturado. Beleza, valeu. Um abraço lá pra ele. Falou. Rapaz, também aqui tem um... Cadê ele? Vá lá, Tiguinho, vá lá. Aí não tá não, filmeu aí, Tiga, que é pra nós sair aqui. Pra aparecer no canal. É um prazer, Tiga, tamo junto e misturado aqui com essa rapaziada. Beleza, valeu. Muito obrigado. Valeu, tamo junto e misturado aí. Tá o padre mesmo aí. É isso aí. Você também, beleza. Beleza. Nós tamo aqui na ferona, né não? Isso. Juntos e misturados, né não? Tamo junto e misturado. E hoje vai ter festa à noite, viu? Vai. Pra nós. Isso aí, ó. Aí eu me desculpava de um ciso, do padre Damião. Beleza, vamos ver. Tamo junto. Tamo junto e misturado, ó. Tamo junto e misturado, ó. Tamo junto e misturado, ó. Aqui também não tem quatro pra vender, pessoal. Aqui, ó. Qual o preço aqui do quilo da cora? Trinta e cinco reais aqui o quilo da cora aqui. É. Trinta e cinco. Ó, é. Olha ele. Tamo junto e misturado. Pessoal, vou mostrar pra vocês aqui. Tem umas bancas também, ó. Aqui umas bancas de arreio. E esse rapaz aqui, ele vem de cachoeirinha, Pernambuco, viu? Ele traz cenas, traz vários acessórios aqui, ó. Vem de Pernambuco, cachoeirinha. É o melhor preço aí, hein, pra vocês querem isso. Doutor? Então, pessoal, aqui tem umas quatro, cinco bancas aqui de coros e aço. E essa aqui vem diretamente lá de cachoeirinha. Tá terra lá do Zezinho, ó. Isso aqui é do Giço. Até bota também de trás aqui, ó. Falou, beleza, valeu. Até bota também de trás pra vender. Chapéu. Opa, primeira. Tem cabeçada, ó. Tem umas mantas muito bonitas aqui também. As mantas? Ó, Giço, qual o preço da cela? Aí, meu patrão, bom dia. Bom dia. Aqui é variado os preços. Tem elas assim, ó. Seiscentos e cinquenta, seiscentos. Seiscentos e cinquenta. Seiscentos e cinquenta. Trezentos e cinquenta. Trezentos. Então, é de trezentos vai até quanto? Trezentos vai até seiscentos e cinquenta. Até seiscentos e cinquenta. É, certo. Aí é só o carro, né? Só o carro. Isso aí, ó. É. De trezentos até seiscentos e cinquenta. Só o carro aqui, ó. Essa coisa é boa, viu? Ó, Giço, alguém que quiser entrar só na cela, pode comprar também pelo... Pode entrar em contato pelo... Fala aí, o rumo. Ou pelo Instagram, ou pelo WhatsApp. É, pode falar. É oito um nove nove oito trinta e dois quarenta e seis trinta e um. Viu os cachoeirinhos. Certo, beleza. E o preço da armanta, Giço? As mantas estão de quatrocentos e vinte e quatrocentos e cinquenta. Certo, beleza. Veja, aqui as mantas estão de quatrocentos e vinte e quatrocentos e cinquenta. Aqui as mantas, ó. Bonita. Só aqui, ó. Banco de couro de aço aqui, ó. É ele mesmo, ó. Rapaz, hoje você tem pouca aqui, foi? Hoje. Bota não hoje, que é muito pouca de hoje. E esse caca aqui, tá de quanto? E esse quanto, cara? Quinhentos reais aqui, ó. E aí, João? É, João. Esse é o Ciso, beleza. Isso aí, ó. Vai pro Engacê. E as cabeçadas estão de preço quanto? Gastei mais de mil reais ontem. Foi mesmo, né? Mais de mil. Olha isso aí. Isso é um milho de tanto. Tá bom. E as cabeçadas, tanto quanto? A cabeçada é sessenta e cinco, cento e vinte, novento. Olha aí, ó. Preço. Depende da cabeçada, né? É. Tá certo. Falou, Júlia. Aqui é a banca de coruziás, essa aqui, ó. Tem cana, fica de freio da miamba. Agora aqui é show, viu? Tem sela, tem cabeçada. Só o ouro mesmo aqui, ó. Como é que é a banca do nosso amigo Moura? Como é que é a banca? O nome? É a banca do nosso amigo Moura. Ah, certo. Aqui é a banca do nosso amigo Moura, aqui, ó. Que é show, né? Olha que vem lá de Iarapiraca, né? Olha. Tem que vem de Iarapiraca. A banca aqui do nosso amigo Moura, aqui, é show. É topada mesmo, aqui, viu? Muito boa, aqui. Ó, Moura, e essas mantas aqui, de quanto, mano? Essas mantas, tá de quinhentos. Quinhentos reais aqui, as mantas, ó. Certo. Ó, Moura, e os cacas aqui de cela? Quatrocentos e cinquenta. Quatrocentos e cinquenta. Muito boa elas aqui, ó. E essa daí, de seiscentos. Certo. E essa aqui, de seiscentos reais, ó. Essa pequenininha de trezentos, que tá de você aí. Essa aqui, né? Ó, tem a pequenininha aqui, de trezentos, ó. É mesmo. Dá uma palha mesmo. Rapaz, é essa cia? É cia isso aqui, né? Aí é o conjunto, cipeitoral. Ah, cipeitoral. Cem reais. Cem reais. Tá certo. Esse braga aí, de cento e trigo. Isso aqui, muito bom isso aqui. A banca aqui é show, viu? Vem diretamente aqui, da cidade de Arapiraca pra cá, ó. Alguém, alguém interessa comprar o saco de selo aqui e as demais aqui. Pode entrar em contato contigo? Ó, primo, quanto é? Cem. Quanto de braço? Certo, hein? Onze braço. Onze braço. Comprar? Alguém, vai dar uma palha aí, velho. Falou. Alguém, vamos prosseguindo aqui. Eita, rapaz. Aqui é show, viu? Olha, pessoal. Que coisa linda aqui. Aqui você encontrar aqui na feira em cana, na feira de feira de ameão. Aqui na banca do muro, aqui, ó. Encontra a bota, chapéu, boné, o pessoal, ué. Ó, menino, chapéu de couro tá de quanto, hein? Pruxa. Chapéu de couro. 75, só. 75, ué. 75. Esse daqui é mais caro, né? Esse daqui é 85. 85, tá certo. Isso aí, ó. Enchendo e derramando. Esse daí. Eita, galera boa aqui, ó. Aí, segue a minha ponte. A banca do muro aqui é show, viu? Muito boa aqui, ó. Oi? Posso mandar um abraço aí com o meu amigo aí no vídeo? Pode, pode. Pode ficar à vontade aí. Um abraço pro meu amigo Basto e outro pro meu amigo Damião. Certo. Delezão, valeu. É isso aí, ó. Banca do muro aqui é show, viu? Ó, é. Ó a pada aqui. Agora eu vou girar aqui que eu vou pra banca do cigerinho. Ó ele. Tamo junto e misturado. E misturado. É isso aí. Isso aqui é a banca do cigerinho. Também aqui, ó. Cabeçada. Manta. Muito bem isso aqui, ó. Comprar uma calça de couro, tí. Ó, é mesmo. Até casa de couro. Tá parando aí, ó. Casa de couro, ó. Comprar uma calça pra não sujar muito as outras. É mesmo, é verdade isso. Eles seguram mais. E pode dar dentro do mato, isso é bom, viu? É. É. Isso aí, ó. É meio pesada. Os caras que vêm fracos não podem com ela, não. É mesmo. É arrastar ela. É mesmo. Esse aqui é baratinho. Baratinho? Baratinho. Trezentos reais só. Baratinho mesmo. É isso aí. Direto vindo aqui da banca do Severino, aqui, ó. A banca de couro de aço. Diz aí, rapaz. Tudo bom, rapaz? Bom. E essa manta aqui, tá de quanto? Diz aí, garoto. Qual é o Severino? 480. 480, ó, que manta bonita. Sabe de cavalo. É, exatamente. E o chapéu aqui? O chapéu tem de 65, tem de 40, tem de 105, tem de 85. Ó, que bom, viu? E a cita também é catrão. Cateu é catrão. Catrão. E as botas, onde? As botas de cento e vinte, faz cento e dez. Ó, cento e vinte, faz cento e dez. É bom, menino demais, homi. Enchendo, derramando. O chapéu de palha também? O chapéu de palha é de vinte e quinze. De vinte e quinze. Chobu de cento e tinta. Certo. As botas de sessenta e cinco, tem de setenta. Tem de setenta, né? Sexta pra capim tem de vinte reais. Ó, sexta pra capim também, de vinte reais. De carreira, vinte e reta, mano. Tá certo. Essas aqui são cias, são... Cia e peitoral. Cia e peitoral. Tá de conta aqui, cia e peitoral. Aí, vários os preços. Tem de cento e oitenta, tem de cento e novembro, duzentos. Tem vários preços aí. Vários preços, hein? Vários preços. Aqui, quem... Quem manda é o cliente? É, manda o cliente. É de cia, é de corda. É, é verdade, é. Com certeza, é. Só o ouro e xene derramando. Tem a cia também de... da cela australiana. Mundo essa aí também. É, conjugada, viu? É, legal. Ó, Sivirino, e os cacos de cela? Tá de conta? E o garoto, os cacos de cela, mas tem assim, olha. Ó, do Sivirino aqui, ó. Tem essa daqui, de quinhentos e cinquenta. Ô, garoto! Quinhentos e cinquenta. Quinhentos e cinquenta. Quinta, quinhentos e cinquenta. Quinta, quinhentos e cinquenta. Que tá bom? Pra você, Mascar. Cadê o piquete? Quinhentos e cinquenta. Que dificilidade, deixaram com a mãe. Essa é de quinhentos e cinquenta. Essa daqui de campo é de quinhentos e cinquenta. E essa de campo também é quinhentos e vinte. Quatrocentos e vinte. Só que o fabricante dessa é diferente dessa aqui, né? Ah, certo. Você trabalha com uma deficiência. Ah, é mesmo. Essa aqui. É, dá pra perceber, né? É de campo também, só que é diferente. É. Tem aquela lá, ó. Setecentos e cinquenta. Setecentos e cinquenta, aquela ali, ó. Setecentos e cinquenta. Tem uma cela ali. Vamos lá pra altura, só pra lá. Vamos. E essa daqui de mim? Essa aqui, quatrocentos e oitenta. Quatrocentos e oitenta, isso aqui, ó. Ter de criança, trezentos e vinte. Criança, trezentos e vinte, de criança. Tem até um usado a última. Certo. Ô, Deus, ali, quantos tios? Setenta e cinco. Cadê esse virinho? E é bonito, é só daí, disse. Essa é chique. Olha, coisa linda, disse isso aqui. Sela pra doutor, viu? É mesmo. Sabe quanto isso daí? Oitocentos e cinquenta. Oitocentos e cinquenta. Essa é top mesmo, disse. Vou mandar fazer o gloro, o rabicho, tudo material, a cia, tudo mesmo material, pra poder a gente vender pra um doutor que gosta do que é bom, né? É verdade, é. Porque o que é bonito, a gente tem que vender bem. Exatamente, com certeza. Coisa boa. Certo, pessoal, aqui é na boca do Severino, aqui. Coros e aço, coisa top aqui, viu? Coro e aço, chatão de couro. Isso. Ô, Severino, alguém é interessado em comprar o seu material, entrar em contato? Pode entrar em contato com o 999-67-653. Isso aí. E fazer um bom negócio aí. Na hora, quando o amigo chegar. Tá certo. Alô, Severino, muito obrigado aí. Tamo junto e misturado. Isso aí, valeu. Sérgio, aqui a feira é show, viu? Então, na frente de frente, Damião, nesse momento agora eu vou finalizando pra vocês de um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.